Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live daquelas raras e esclarecedoras também. Eu tenho a alegria de ter sido convidado pela SMZTO Holding para mediar uma conversa com algumas das mentes mais brilhantes do varejo brasileiro. Grandes empreendedores, conhecedores desse mercado, para entender o que pensam, como analisam o cenário e principalmente o que estão enxergando para frente. Como estão se preparando para a retomada, que estratégias estão adotando nos seus negócios e que orientações dão aos pequenos empreendedores, pequenos empresários, franqueados, donos de lojas, atuantes no comércio brasileiro. Você já está vendo aí, mas eu vou apresentar formalmente logo esse estrelado time de convidados. Temos José Carlos Semenzato, uma das maiores referências do empreendedorismo brasileiro. Fundou a MicroLins, rede de folas profissionalizantes, que alcançou mais de 700 unidades. Vendeu a empresa e criou a SMZTO Holding de Franquias. Hoje é sócio de um grande número de marcas, mais de 2 mil unidades, faturamento superior a 2 bilhões de reais. E é um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil. Luiz Helena Trajano, uma das empreendedoras mais inspiradoras do país, principal responsável por transformar o Magazine Luiza em uma potência do varejo nacional. Hoje é presidente do Conselho da Empresa e atua ainda como conselheira em mais de 10 outras entidades, incluindo IDV, Fiesp, Unicef, e é presidente do Grupo Mulheres do Brasil. João Apolinário, uma das mentes mais criativas e brilhantes do empreendedorismo brasileiro, deixou o Grupo de Empresas da Família para abrir seu próprio negócio. Fundou a Polishop, com um conceito inovador de varejo multicanal, mais de 300 pontos de venda próprios, 5 canais de TV, uma potência de marketing e de vendas, e também um dos tubarões do Shark Tank. E Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, uma boutique de estratégia de varejo, tem uma larga experiência no setor, mais de 30 anos atuando e estudando o mercado de consumo, palestrante internacional, referência em estratégia para o varejo, e autor de sete livros. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, é um prazer conversar com todos vocês aqui. A gente vai ter a possibilidade de ouvir um pouco de todas as percepções de vocês. Só para informar ao pessoal que está acompanhando, esse papo é transmitido pelo canal da SMZTO Holding, que organizou o evento, que fez o convite, e também, simultaneamente, pelo canal Invest News, focado em finanças, investimentos e negócios, do qual eu sou rédio de conteúdo e apresentador. Você que está acompanhando ao vivo, pode participar fazendo sua pergunta nos comentários do vídeo. Então, coloca a quem você direciona a sua questão e qual é a sua pergunta, e a gente vai selecionar algumas e fazer aqui para este vídeo. Pessoal, vamos lá. Por mais precisos que nós fôssemos na habilidade de futurologia, ninguém poderia ter imaginado que até agora, em junho, tudo isso teria acontecido no ano. Foi uma conjuntura completamente inesperada, que mudou as perspectivas, obrigou empreendedores a se adaptar, a sobreviver, e representa um dos maiores desafios da gestão e da estratégia de qualquer negócio. Para o pequeno, então, nem se fala. A primeira e evidente limitação é caixa, mas são várias outras também. Então, eu quero começar com uma rodada inicial de perguntas para pegar a percepção de cada um de vocês. Luiz Helena, vamos começar com você. Eu quero saber o seguinte, qual é o diagnóstico da pandemia no seu negócio e qual é a perspectiva de retomada com a qual você está trabalhando? É um primeiro prazer estar aqui, Tony, com você, que eu conheço há tanto tempo, esse mensato, ser retino, o apolinário, é um prazer muito grande estar com você. Olha, eu, quando começou a pandemia, a gente conviveu com duas coisas, né? A nossa incompetência e a nossa impotência. Eu acho que ninguém imaginava que, de repente, por mais que a gente sabia que a gente... E, olha, eu tinha chegado da Alemanha, vi que a China não estava nas feiras, que, de repente, eu vim para a Franca para lançar um livro do Hélio Rubens, que foi técnico de basquete, e não voltei mais, dia 13 de março. De repente, as milha e cem lojas foram fechadas. Então, é lógico, no primeiro momento, eu tenho falado, como todo mundo, eu acho que você assusta muito, você fica muito... Mas, logo em seguida, a gente retomou. E o que eu estou muito feliz é porque, assim, o pessoal nosso do Magazine, que estava num momento muito bom, todos sabem que nós somos digital, que a gente digitalizou loja, que a gente tem três laboratórios, que a gente já vendia 50%, 60% digital, mas o que eu fiquei muito feliz é que eles fizeram de conta que não tinha nada. Eles trabalharam dia e noite para ver o que o mercado precisava e o que precisava criar. E aproveitaram coisas que nós já tínhamos para criar coisa rápida. Então, eles foram muito rápidos para criar o parceiro Magalu, que fez alguma coisa, que desenvolveu aquele autônomo que estava sem serviço, em sete dias nós estávamos com isso. O que é isso? Você quer ser um vendedor do Magazine? Você se cadastra, tem um treinamento em duas horas, que apreceu 160 mil pessoas. Nós já temos mais de 30 mil vendendo todos os dias, ainda ganha uma comissão. E criaram o parceiro Magalu, que a gente já tinha o Marketplace, mas eu sempre até falava, mas é muito complicado, o pequeno precisa entrar, ter site, em duas horas ele sobe o produto dele, ainda fizeram parceria com o Sebrae e ter treinamento. Então, assim, e cuidaram da saúde como ninguém. Eles têm uma, como eles estão muito digital, eles têm uma área dentro dos laboratórios, que informam diariamente como que está cada uma das 1.200 unidades que nós temos. Contrataram 10 médicos regionais, fizeram a telemedicina com uma rapidez muito grande e conseguiram fazer e cuidaram do emprego. E com isso fez condição de eu trabalhar muito, líder cidadã, e eu tenho trabalhado muito mais, porque eu estou trabalhando muita pequena e média empresa, eu acho que ela que gera emprego. Então, trabalhei com o IDV desde a montagem das medidas que foram tomadas, depois eu resumi essas medidas para passar para todo mundo, depois a gente está trabalhando com todos os presidentes do BNDES, de todo lugar, os senadores, eu estou em contato direto para fazer essas medidas chegarem. Então, assim, uma coisa que eu fiz, e eu sei que eu vou, eu não estou, assim, é muito difícil você falar o que vai acontecer. Então, assim, quando as pessoas começam a me falar muito, eu mando escrever um livro, porque se der certo, vai ganhar muito dinheiro. Porque é uma coisa, a gente está convivendo com uma coisa muito desconhecida ainda. A gente tem algumas tendências que vão acontecer. Então, o que vai acontecer? O digital, que hoje, 4, 4, 5% do mercado, vai para 10%. A gente não acredita que a loja física, tanto é que a gente continuou a investir no ano passado em loja física, mas ela vai ter que ter um outro formato como a nossa já tem. A gente acredita que as pessoas, elas têm, estão com muito medo da doença, por mais que a gente não está achando. Então, vai ter um período aí que a gente está sabendo que vai levar, a gente vai ter que ter procedimentos muito rígidos, porque esse vírus, nós temos inimigos, gente, esse vírus, ninguém pode matar ele, viver, brigar com ele, fazer negócio com ele, fazer nada com ele. Então, assim, vai, a gente abriu 500 lojas até agora, depois de 20 de maio, aonde o governo autoriza, e a gente proibiu, inclusive, vocês sabem que a gente é muito agressiva, a gente proibiu campanhas agressivas, e nós estamos conseguindo vender. Então, assim, a gente tomou medidas muito rápidas, sem esquecer a saúde, e pôde dar, inclusive, condição, de eu trabalhar ou não demita durante a, eu e o Daniel, e mais muita gente, a gente liderou o movimento pra não demitir as empresas que podia, enquanto eu fiquei muito com as pequenas e as médias, durante a pandemia, não sei o que vai acontecer, o que eu sei é que a gente vai voltar, que muita coisa que era normal, como o Simenzato falou agora mesmo, vai continuar, mas vai ter uma nova realidade que a gente vai ter que aprender. os escritórios nunca mais vão ter o mesmo tamanho, as casas nunca mais pequenininhas vão ter que ter um lugar de home, mas a gente precisa tomar muito cuidado também pra entender que o Brasil é muito grande, que vão ser 10% do Simpsi cair do digital. Então, a pergunta que eu mais escuto é duas, aonde eu errei, a vida, e eu dou decepção pro povo, e a outra que eu escuto é assim, as lojas físicas, o que vai virar? A gente acredita que ela vai, acredita não, a gente tá investindo, nós abrimos 150 e abrimos 150 esse ano, só que as nossas lojas já tem centro de distribuição, você compra na internet, recebe lá, então a gente sempre acreditou, o Alberto tá aí, ele acompanhou, a gente sempre acreditou na Omni Channel, como eles falam hoje, mas quando nem existia essa palavra, a gente acreditava. Então, assim, eu tô procurando não dar, o que eu quero é que cada um aprenda todos os dias, é o que eu tô fazendo com esse novo momento. Eu faço de conta que eu não sei nada, porque tudo você vai ter que aprender pra depois misturar com o outro, então é isso que eu tenho que falar. Eu não tô dando muita receita do que vai acontecer, não. E esse aspecto, a gente ainda vai falar bastante sobre o que muda em definitivo no cenário, como que o pequeno empreendedor, o pequeno varejista e o pequeno franqueado pode se preparar pra essa retomada, o que muda do ponto de vista de comportamento consumidor, mas um aspecto que você citou, acabou refletido no balanço do primeiro trimestre do Magazine Luiza, o excelente desempenho no comércio eletrônico e até por isso, eu tô vendo aqui em tempo real, a empresa tem um raro trunfo neste ano, que é estar 22% acima as suas ações do que estavam no começo do ano. Então, uma valorização de 22% numa conjuntura tão adversa, fica o registro aqui. Sememezato, a gente conversou há alguns dias e você mostrou uma importante preocupação com a necessidade de um plano, de uma estratégia de retomada por parte das autoridades públicas, de abertura, o que vai ser feito? Afinal, qualquer empreendedor precisa ter um planejamento. Qual é a avaliação que você faz desse momento? E eu também repito a pergunta, como que você, qual é o diagnóstico da pandemia no seu negócio e com qual perspectiva, com qual cenário de retomada você está trabalhando agora? Olha só, Doni, primeiro agradecer os meus colegas empreendedores convidados aí, dizer que é um prazer enorme poder estar levando essa mensagem de esperança, de otimismo, que é o que sempre me move, né, nesse mundo do empreendedorismo. E a minha fala desde a primeira semana dessa pandemia foi para a imprensa, para todos que eu falei, Doni, foi o seguinte, vamos preservar os empregos, porque com isso nós vamos preservar os nossos negócios. E eu me mantive durante esses setenta e poucos dias, levando, cultivando, permeando essa mensagem em todos os conselhos das empresas investidas, que são mais de dez empresas investidas, né, como você já falou, duas mil e duzentas franquias. Então, eu sou um médio empresário hoje, mas que sei as dores do pequeno empresário, de como salvar aqueles pequenos empregos e, principalmente, o pequeno varejo. Uma franquia nada mais é do que uma pequena loja, um pequeno lojista de um shopping. E quando eu adotei essa postura, eu entendi que ela foi a mais correta e eu queria não só mantê-la, como defender por que ela foi importante. Quanto custa para nós montarmos um time hoje de talentos, para ter os melhores profissionais que nós temos, que fazem a diferença no dia a dia, no encantamento do consumidor, que geram os melhores resultados de vendas, que prestam os melhores serviços ao consumidor, isso é muito caro, leva-se, às vezes, dez anos para você criar uma cultura, para você criar o DNA de uma companhia. Então, por isso, desde o primeiro momento, eu bati nessa tecla e, graças a Deus, a gente está saindo, começando a sair da pandemia com o nosso ativo preservado, que são as pessoas, o time está intacto, pronto, com muita energia, com muita vontade para essa retomada. E quando, como você falou bem, graças a Deus, tivemos o anúncio aqui no Estado de São Paulo na semana passada dessa retomada, uma retomada inteligente, né, que, infelizmente, pecou, e aqui eu não quero, em hipótese alguma, falar de política, política, mas eu continuo gritando, Doni, como estava gritando na nossa entrevista de dez dias atrás, que nós precisamos de planejamento, nós precisamos de colocar as coisas para rodar. Então, devolver a bola para o logista, para os segmentos que criem seus protocolos e, depois de 70 dias, não terem desenvolvido esse protocolo, é algo que me chateia, me deixa incomodado e isso certamente está machucando as pessoas que mais sofrem nessa cadeia, que é o pequeno, que é o ambulante, que é o funcionário lá da pequena loja, o logista, que, infelizmente, será inevitável a morte de centenas, milhares de empresas em razão dessa demora por protocolos, por planejamento, tiveram 70 dias para planejar. Então, enfim, diante de todo esse cenário, eu ainda estou muito otimista, acredito que nós vamos sair melhores e mais fortes dessa pandemia. Apolinário, bem-vindo também e você tem uma empresa com larga experiência e há muitos anos operando neste conceito de omnichannel, né? Como que tem sido a pandemia para o seu negócio e, principalmente, qual é a projeção que você está fazendo para a retomada? Qual é o cenário que você está usando para as suas estratégias? Bom, obrigado, Semezato, obrigado a todos. Prazer estar aqui dividindo essa tela aí com vocês. E a Polishop é uma empresa omnichannel, ou seja, são vários canais de venda que funcionam como uma encrenagem. e tudo isso funciona também fazendo parte das lojas físicas, né? As lojas físicas eram muito importantes para esse sistema do omnichannel. E por quê? Qual é o formato? As pessoas, 80% dos meus consumidores, eles conhecem os produtos pelo digital e ele finaliza a compra numa experiência de uma loja. Por quê? Porque nós vendemos produtos inovadores, produtos que precisam muitas vezes ser testados, produtos que precisam ser validados pelo consumidor, porque toda a inovação ela traz sempre junto ali quase que uma desconfiança, vamos dizer assim, né? Uma dúvida se ele realmente está entregando aquele benefício. E o nosso negócio sempre foi vender benefícios, não vender produto. Nós sempre trabalhamos com o benefício que aquilo pode trazer, tanto é que a Polishop lançou não só produtos, mas categorias de produtos, como mais recente, uma fritadeira elétrica, que era uma categoria praticamente inexistente, porque existia o produto, mas não era considerado uma categoria. Agora, quando nós tivemos essa ruptura das lojas físicas fechadas num movimento super bruto, ou seja, de uma hora para outra fechando essas lojas, nós não tivemos tempo de nos preparar. O que significa isso? 75% das minhas vendas, elas finalizavam, elas aconteciam dentro da minha loja, ou a minha loja mandando para o meu cliente, ou o meu cliente indo buscar na loja mesmo, mas tendo comprado no digital. Então, foi um momento muito difícil para nós nesses primeiros 30, 60 dias. Lógico, hoje já mudamos esse eixo, eu tinha 65% do meu estoque em lojas, então, ou seja, eu comecei a vender no primeiro mês e eu precisando de produto, sendo que os produtos já estavam na loja, e o meu centro de distribuição não tinham os produtos. Então, isso tudo causou muito problema, porque às vezes as pessoas, o pequeno, o médio e o pequeno varejista, às vezes ele acha que é muito fácil para um grande varejista, mas não é, nós temos muitas dificuldades também. E eu também levo uma mensagem que eles estão sofrendo bastante, eu sei disso, porque nós também estamos, ou estávamos vindo de 3, 4, 5 anos muito difícil para o varejo. Nós viemos lá na Esperança, vai a Copa, depois é Olimpíadas, é eleições, é governo, é impeachment, quer dizer, o varejo, nós não viemos em anos de ouro, nós viemos já num momento muito difícil. E esse é o grande sofrimento, quer dizer, quando você ainda pega uma pandemia no meio disso ou num momento que estava tudo melhorando, é um agravante para todos esses varejistas. Então, a mensagem, quer dizer, que eu sempre tenho, que eu tenho levando, que eu estou levando sempre, é dizer o seguinte, olha, calma, porque, na verdade, o problema não está só com você, o problema não é você, não é que você previu mal isso, quer dizer, era um momento já muito difícil, as coisas estavam acontecendo de uma forma já muito difícil para o varejo, não estava muito fácil para o varejo, e ainda ele pega uma situação totalmente atípica como essa, é normal que ele esteja sofrendo um pouco mais nesse momento, mas isso vai passar, nós já sabemos que vai passar, e é importante você conseguir, nesse momento, administrar o seu caixa, e mais do que isso, eu acho que é um momento que nós estamos vendo e presenciando uma coisa muito interessante, nós estamos todos muito mais unidos, a empresa com o seu colaborador, nós estamos ajudando os nossos colaboradores, os nossos colaboradores nos ajudando, os nossos fornecedores menores, nós temos que ajudar esses fornecedores, e os maiores tendem a nos ajudar, ou seja, existe um outro ambiente, porque nós não estamos numa crise financeira, nós estamos vivendo uma crise de saúde, então, as pessoas estão hoje diferentes, você vê, inclusive, sindicatos fazendo concessões que jamais elas podiam nem imaginar, quer dizer, o tipo de concessões que foram feitas, por quê? Exatamente porque nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um problema, uma crise de saúde, e aí muda completamente esse eixo, então, como o Semezato falou, nós temos que preservar os empregos, nós temos que preservar as pessoas, porque não adianta só a gente pensar em ficar em casa, o governo pensando em salvar vidas da pessoa nessa doença, e depois vem a doença que é a falta de comida até na casa das pessoas, então, eu acho que nós temos aí que saber equilibrar isso, nós empreendedores, pequenos, médios, grandes, temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, e nós sabemos que é hora de nós darmos as mãos para que saímos disso juntos, como o Semezato falou que tem, quanto custa para formar uma equipe, quanto custa para ter pessoas que sabem e estão envolvidas com o nosso negócio, então, é muito importante que nós tenhamos calma, não é hora de nós olharmos a última linha, é hora de nós olharmos a linha de cima, ou seja, as pessoas, a equipe e aquilo que nós estamos podendo fazer para que saímos todos lá na frente com muito mais força e que possamos continuar operando os nossos negócios, eu acho que a gente tem esse desafio pela frente e não é só o pequeno, o médio, o grande, todos nós temos que enfrentar isso juntos e só juntos que sairemos bem e eu acredito que quem vai retomar e ter a grande geração de emprego será o pequeno empreendedor, esses são e serão realmente super importantes para que o Brasil retome toda a sua normalidade e volte a contratar, volte os empregos e o empreendedorismo é o que vai levantar o país, eu não tenho dúvida nenhuma. Alberto Serrentino, você tem cerca de três décadas de experiência em estratégia de varejo, eu imagino que esse momento seja um dos mais, se não o mais desafiador do ponto de vista de estratégia de negócios nesse segmento, em particular para o pequeno empreendedor. Qual o cenário você está projetando e, além disso, quais mudanças você acredita que vieram para ficar do ponto de vista de comportamento do consumidor? Bom, boa tarde, Doni, boa tarde, Silenzato, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, Luísa Polinário, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acredito que a gente precisa olhar isso de maneira um pouquinho segmentada, porque nós estamos vivendo um cenário sem precedentes, sem referências, não existe manual de como lidar com uma situação que aconteceu antes, mas, como toda situação extrema e como toda situação de incrível incerteza e muito desafiadora, ela não afeta de maneira homogênea nem os setores, nem os mercados, nem as empresas. Então, o impacto de tudo que nós estamos vivenciando, ele desafia todos em uma série de questões, mas a agenda, dependendo do setor onde a empresa está, do mercado e região onde ela opera e até das características de cada uma das empresas leva a cenários muito distintos. Então, se nós estamos falando do varejo essencial, que está ligado ao alimentário farma e agora já foi estendido para produtos de pet, materiais de construção, existe um desafio muito grande que é a integridade operacional, a segurança de colaboradores e de clientes, como manter a cadeia de abastecimento, como manter um mínimo de planejamento de demanda em uma situação de muita instabilidade, de oscilação, mas você não teve um impacto brutal do tipo fechar todas as lojas, interromper o fluxo de receita e levar a empresa a uma situação de impedimento de operar e de atender clientes da maneira como elas sempre atenderam. Existem alguns segmentos que estão em transição e que conseguiram manter um razoável patamar de acesso a clientes e de capacidade de geração de receita, como todos os bens duráveis, então, móveis eletrodomésticos, eletrônicos, digitais, e existem as categorias de consumo discricionário e os serviços. As empresas que estão no bloco de serviços e consumo discricionário, então, moda, acessórios, cosméticos, beleza, várias das categorias que, por exemplo, as empresas do Grupo Semenzato operam, esses tiveram um desafio desproporcional, muito mais complexo, que é ver intempestivamente suas operações fechadas, com um alto grau de incerteza em relação à retomada disso, e muita incerteza, inclusive, de como vai ser o comportamento de demanda no momento em que as pessoas voltarem à circulação, à livre circulação e convivência social, num cenário, obviamente, de desafio econômico muito grande. Então, nós temos que olhar o cenário, aprendendo um pouquinho com a experiência dos países que estão alguns meses ou semanas à nossa frente. A Ásia, por exemplo, está alguns meses à frente do Brasil. O que está acontecendo lá é uma retomada lenta, gradual, onde as pessoas, de fato, saem com muito medo e cautelam no primeiro momento. Os protocolos de segurança e disciplina das pessoas é que vai fazer com que possa haver a convivência e a atividade econômica de uma maneira não normal. Eu não gosto de falar em novo normal, porque, para mim, não existe normalidade sem convivência social. Nós somos pessoas sociáveis. Então, nós vamos ter uma transição. essa transição é a convivência com o vírus num ambiente de controle, segurança e cautela. E isso, obviamente, molda comportamento de consumo, molda comportamento social. Então, nós provavelmente teremos ainda a demanda de consumo discricionário baixa. Então, as pessoas voltarão, mas voltarão gradualmente, voltarão com cuidado, voltarão com receio. Há muito medo, o índice de confiança de consumidores no Brasil, ele bateu no mês passado, o patamar abaixo do pior índice que nós tínhamos tido, que tinha sido abril de 2016, no meio da nossa crise, que foi o pior momento de insegurança das pessoas no Brasil. Porque as pessoas estão com medo, estão assustadas, não sabem como vai se comportar o mercado de trabalho, não sabem como vai se comportar a economia para frente, isso, obviamente, gera uma retração muito grande, uma cautela desproporcional, que pode ser restabelecida à medida em que se retome um pouco da confiança. Agora, de outro lado, como todo cenário extremo e como toda crise, quanto mais aguda, mais isso é importante, as empresas não entram nela da mesma maneira, não enfrentam ela da mesma maneira e não saem dela da mesma maneira. Então, se nós pegarmos o próprio ciclo de 15 e 16, com uma crise muito, muito dura, severa e desafiadora para as empresas do Brasil, algumas empresas desapareceram, algumas empresas encolheram, algumas empresas cresceram nesse ciclo, ganharam espaço, deram relevância porque tinham fundamentos sólidos, tinham cultura, liderança e souberam se adaptar e tiveram uma capacidade de reação e de interpretação do cenário que fez com que elas saíssem de maneira mais saudável e melhor do que muitos dos seus pares. Qual a mensagem hoje para uma pequena empresa, uma média empresa que está enfrentando tudo isso? Então, dependendo do setor onde ela está, ela tem que lidar com desafios diferentes. Dependendo do modelo de negócio dela também. Nós falamos de franchising aqui, empresas que estão ligadas, pequenas empresas ligadas a sistemas de franchising, têm um nível de resiliência maior porque contam com a musculatura e a capacidade de reação de um ecossistema. Então, se a franqueadora é uma empresa rápida, sólida e tem essa visão de stakeholders, ou seja, de entender a importância de proteger e de amparar suas partes interessadas, principalmente os seus franqueados, e se constrói uma agenda de reação conjunta para tentar criar as alternativas de enfrentar o cenário, provavelmente elas vão ter uma capacidade de reação diferente na empresa independente que tem que lidar somente com a sua própria capacidade de reação. No entanto, nós temos, obviamente, a primeira agenda que é a sobrevivência econômica do negócio, isso passa por liquidez, caixa, crédito e capacidade de suportar uma operação com demanda limitada ou com operação parcialmente parada, isso já está se flexibilizando e as empresas estão voltando a abrir suas operações gradualmente, mas talvez voltarão a um patamar de venda menor do que elas tinham antes, então elas têm que renegociar contratos, elas têm que se aproximar dos parceiros, elas têm que ter uma visão de responsabilidade, então grandes fornecedores estão ajudando pequenos clientes, grandes varejistas estão ajudando pequenos fornecedores, shopping centers e locadores de imóveis estão renegociando e flexibilizando as condições contratuais para dar fôlego, o governo está com uma série de medidas da 936 para proteger o emprego e reduzir o custo de trabalho no momento de baixa, mas existem também uma série de outras medidas de alívio fiscal temporário, existem medidas de crédito que agora finalmente devem começar a chegar na ponta para as pequenas e médias empresas que vão garantir a sobrevivência no período mais agudo, só que aí tem uma ajuda de oportunidades e a principal mensagem que eu queria deixar aqui para qualquer empresa de qualquer porte e principalmente a pequena e a média, vocês ouviram os três líderes de empresas aqui, a Luísa, o Sermezado e a Polinari dizerem que a loja vai continuar existindo, a loja continua estratégica, mas ela vai ter que mudar o seu papel e o que muda na liderança de quem está à frente de empresas de varejo e dependem de um negócio baseado em lojas é o seguinte, a principal mensagem é não é mais o cliente que tem que ir à loja ou a loja que tem que ir para o cliente. Então, o que as empresas estão descobrindo e empresas de pequeno porte também, é que a loja é estratégica e ela cumpre um papel muito maior do que simplesmente esperar que os clientes venham para poder vender produto para eles e as empresas estão multiplicando formas de acessar cliente, de se relacionar, de se comunicar, de atender, servir e vender. Então, o mais importante é tirar o foco do canal de venda, se ele é loja, se ele é site, se ele é marketplace, se ele é WhatsApp, se ele é rede social, se ele é o telefone, se ele é uma combinação de tudo isso, entender o seguinte, olha para o cliente, se aproxima do cliente, cuida do cliente, acumula dados e informações sobre o cliente, vai buscar o cliente onde ele esteja, se comunica e se conecta com ele como ele estiver disponível e encontra as formas de fazer com que a sua loja seja um ponto de venda, mas seja um ponto de estoque, de entrega, de retirada, de serviço, de pós-venda, de engajamento de pessoas. O WhatsApp se tornou um canal de vendas durante os últimos dois meses e o Facebook evoluiu a plataforma para criar formas de empresas, inclusive pequenas, para poder gerir isso com controle, com segurança, com governança, com acesso às mensagens para que se mantenha a integridade daquilo que está indo para o ambiente externo e para os clientes e que ela possa transformar todos os seus vendedores de loja em influenciadores sociais, em vendedores, em atendimento a cliente, em pós-venda e em formas de poder capturar valor e receita no momento no qual eventualmente as lojas ou estão fechadas ou estão operando de maneira parcial. Então, tudo isso vai deixar o legado, tudo isso vai mudar, os clientes estão se acostumando entre 30% e 50% do aumento de vendas do nosso comércio eletrônico e vendas digitais em geral, que entre algumas empresas estão dobrando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando, são novos consumidores que não compravam nesses canais e que começam a se acostumar. Então, é óbvio que na saída de tudo isso, principalmente num período de transição no qual as pessoas vão estar mais retraídas, vão estar mais cauteloras, vão estar se protegendo mais, é provável que as modalidades de venda tenham que ser híbridas e que as empresas tenham que ser criativas em diversificar as formas de atender e de se comunicar e se relacionar com os clientes. Isso passa por cultura, isso passa por liderança, isso passa por engajamento, isso passa por muita colaboração interna e externa com todos os parceiros do negócio. Tem um aspecto muito interessante que você falou é que em crises passadas e a mesma coisa vai, sem dúvida, se replicar agora, aqueles empresários e empreendedores que conseguem se adaptar acabam, ainda que por força da conjuntura, fazendo com que a sua empresa se torne mais eficiente, seja mais produtivo, mais otimizado, com uma equipe talvez dimensionada da forma mais correta, melhora seus processos. por força da necessidade, mas ao final desse período acaba sendo uma empresa mais competitiva, mais forte, mais preparada para sobreviver e para crescer com vigor. A gente está recebendo muitas perguntas, eu já vou entrar nelas para que a gente consiga responder o maior número possível de questões das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, mas antes eu queria aproveitar e voltar, Luísa, com você em um ponto que você tangenciou que eu acho que o Alberto trouxe também e que vale a pena a gente falar agora. porque a estratégia de retomada é indispensável hoje para qualquer empresário, para qualquer empreendedor e para todo mundo que está nos assistindo. Em períodos de crise, as empresas acabam tendo que se reinventar, como eu falei, por questão de necessidade, criar novas soluções, como vocês criaram uma série delas e você mencionou algumas. Então, eu queria, para pegar os exemplos que você tem, que você percebeu num negócio onde você acompanha tão de perto, qual é, na sua percepção, a principal mudança no comportamento do consumidor que vai acontecer daqui para frente, embora seja um período inédito, difícil de prever, que não tenha paralelo em outro momento da história, e principalmente, quais inovações e iniciativas vocês implementaram em decorrência da conjuntura atual que perceberam que é uma boa estratégia e que vão manter mesmo após passar da pandemia, para que o pequeno possa se inspirar e quem sabe replicar também no negócio dele? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho, eu só estou vivendo com o pequeno e médio, gente, eu já era uma pessoa que só trabalhava isso, atualmente eu estou 20 horas por dia fazendo isso, porque eu tenho orientado o pequeno e o médio que a primeira coisa, ele vai ter assim, se ele não conseguir sobreviver, o vírus vai explicar muito bem para ele, olha, foi o vírus e ninguém vai cobrar dele, mas nesse momento o que nós fazemos muito é avaliar a nossa empresa, o que duas coisas ou três estavam dando certo que a gente fez e não deveria ter feito, o que a gente não fez e deveria ter feito, por que será que não entrou no digital antes? Eu estava com medo, eu não estava com isso, é muito importante, e as três coisas que eu devia continuar fazendo, então eu faço isso na minha vida pessoal quando acontece sempre o momento disso, e estou pedindo para as empresas pequenas se avaliarem também, porque mesmo que o negócio vai continuar, a primeira coisa ela tem que ter um quadro do que ela estava fazendo, por que será que ela não entrou no digital até hoje? O que que levou? O ano passado no meu Instagram eu dei dez sessões levando cabeleireira, gente de 30 anos, mostrando como é que ela estava entrando no digital. Depois disso, é saber entender um pouquinho que está nascendo nas entrelinhas aí um novo nível de consciência do consumidor. O consumidor, e eu estou muito feliz com isso, vocês sabem o tanto que eu sou brasileira, o Magazine Luiza canta o Hino Nacional há vinte e tantos anos, toda segunda-feira, em todos os lugares, meus filhos conheceram o Brasil antes de ir para fora, então assim, eu trabalho para o Brasil há muito tempo, mas eu estou percebendo que está aumentando um pouco o nível de conhecimento, o nível de consciência das pessoas, quando aumenta o nível de consciência, elas vão para a ação do que o país é delas, que elas têm que ajudar, até porque a desigualdade social ficou descancarada aí, quer dizer, uma coisa, ontem eu fiz só com o Reitor Justo, perguntei se eu estou usando esse termo, não Luiza, você pode usar, ficou descancarado esse termo, e isso aí está mexendo muito com as pessoas, então o consumidor está começando a exigir, isso é positivo, que a empresa tem um compromisso muito mais forte, não só com o seu quintal, mas ele tem um compromisso com o macro, ele tem um compromisso com isso, então isso é muito importante. Outra coisa é que nesse começo agora a gente fez uma pesquisa, o consumidor está com muito medo da doença, então ele tem que ter procedimentos muito sérios dentro da sua empresa, nós criamos um procedimento tão sério e a gente tem liberdade acompanhada, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo tipo Big Brother, nós estamos com uma equipe muito grande com 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 avaliando como é que está com com câmaras dentro e avaliando porque o consumidor está e a responsabilidade é muito grande, no nosso CD você sabe quem vai entrar e quem não vai entrar, na loja pode entrar pessoas que a gente não pode estar em risco a nossa vida do nosso funcionário que eles têm todo dia quem está doente aonde que está o que aconteceu, os convênios estão com o Frederico toda hora e podemos estar em risco com a nossa pessoa, então o consumidor minha gente parece que não, mas ele está com muito medo da doença quando você vê uma pessoa sem máscara parece que ele está sem roupa então eu estou vivendo em Franca e a gente onde abriu a loja pela primeira vez eu achei estou trabalhando com o governo que abrir 4 horas é pior o shopping lotado a loja lotada nós temos uma loja muito grande aqui eu acho que aí apesar que a gente está não agredindo com fila cuidando de espaço então outra coisa que ele tem que fazer então saber que o consumidor está mudando ele quer saber se você demitiu se você não podia lógico tem uns que precisa demitir ninguém falou isso mas se você como é que você está cuidando do seu país como é que como é que está seus projetos não é assim eu achei muito válida todo aqui eu ganho dinheiro aqui eu tenho um instituto eu não estou negando isso mas hoje ele está exigindo que a empresa tenha um compromisso melhor com a sua coisa e a retomada vai ser ter uma retomada voltada para procedimento porque se não tiver não é governo não é ninguém a gente até achava que porque tem duas correntes uma não tem nada outra não tem e que ninguém sabe que está certo que não está que o consumidor ia estar menos assustado Franca quase não teve caso Doni e as pessoas estão muito assustadas elas estão indo para a loja mas ela quer saber se a gente está com cobertura se a gente está fazendo isso e depois ele entender que a venda digital física ela é um complemento como a Apolinário falou nós fomos muito felizes a gente entrou muito bem a gente estava com caixa a família vendeu 10% mas em maio minha gente isso o Frederico mostrou para o mercado por isso que eu posso falar nós vimos um crescimento de loja física e loja digital o mercado sabe disso muito grande em maio do ano passado a gente teve um crescimento de loja física muito bom e crescimento de 50% digital juntou nos dois com 60% de lojas fechadas e abriram só depois do dia 15 o Magazine Luiza vendeu 46% a mais em maio em relação a mais do ano passado quer dizer assim por quê? porque a gente trabalha todos os canais a nossa equipe já estava acostumada a trabalhar nisso e a gente trabalhou muito bem esses vendedores que entraram novo e que se vender um produto por dia 26 mil pessoas vendendo você já imagina o que é isso então assim é muito importante ele saber disso muito importante que ele vai ter que estar muito atento a algumas coisas a esse consumidor a como ele está respeitando a saúde se Deus quiser o que nós mais temos que torcer para sair essa vacina cada hora é a única que eu levo e tem setores que estão sofrendo muito como o Alberto falou eu estou muito envolvida Alberto no turismo eu não tenho nada de turismo nada mas como eu adoro gerar emprego o turismo ele gera emprego para aquele que vende o artesanato que vende o picolé na praia até o dono do avião ele gera emprego em um país ainda que tem nível nível muito baixo de escolaridade então assim a gente está preocupado eu estou trabalhando muito com o pessoal de turismo para fazer uma campanha para o Brasil vamos abaixar preço não posso ter o preço para ir para Natal do preço que eu teria para ir para fora porque o que vai salvar agora é o turismo então tem segmentos restaurante está sofrendo muito porque o delivery não cobriu foi bom criar um novo segmento mas não sofreu e tem muitos que estão se reinventando aqui em Franca tem um que fez o delivery e criou uma peixaria digital que vai continuar então aí eu falava desde o primeiro dia o pessoal me consulta muito e agora começa a vender presente começa a vender presente cria presente a gente vai querer dar presente então e tem que trabalhar com criatividade envolver equipe é que eu falei atendimento inovação é a única as duas coisas que vão fazer diferença mas não é de agora acelerou isso como é que eu lido com o meu consumidor como é que eu falo com ele e como é que eu estou inovando sempre então a inovação tem que estar no osso da equipe ao mesmo tempo do que a cultura tem que estar no osso só para terminar eu falava para o pessoal aí eu tenho muito medo do Marcelo que foi nosso senhor o pessoal acha que eu passei para o Frederico que isso daí bota mas eu não passei nunca falei para o Frederico trabalhar no magazine gente porque até não adianta eles acham que eu pus o Frederico no computador e saiu pronto não é verdade eu nunca falei até porque não adiantava eu falar porque eu não ia resolver mas assim mas eu nunca falei mas o que eu quero falar com o Marcelo a gente conversa muito e eu tenho falado muito para ele isso eu tinha muito medo porque perder o jeito de ser de uma empresa você perde a alma dela e o Magazine Luiza tem um jeito de ser não quer dizer que é melhor ou pior do que outro eu falo eu tenho muito medo que poder e dinheiro por isso que a gente nem olha esse valor na Bolsa é papel e a gente está valendo e ótimo mas a gente já chegou a valer o Serrentino acompanhou isso 400 milhões de reais era 10% que nós andamos na Bolsa a família nunca questionou porque a gente trabalha sério a gente trabalha para permanecer no mercado então não é isso então assim eu tinha muito medo de perder esse jeito Luiza porque poder e dinheiro é muito sério gente pressão é muito sério se a minha família tivesse pressionado eu acho que a gente tinha mudado a nossa estratégia eu sou muito grata a ela mas eu fico muito feliz hoje do humano ter sido colocado porque quando ele põe 3,99 para pagar um só 3,99 que vai custar quando você vender um produto é porque você não vai ter lucro mas você está ajudando o pequeno e ele tem uma missão muito clara o Magazine é dar acesso para todos o que é privilégio de poucos e a gente agora adiantou muito o que a gente fez então nesse momento eu estou pregando mais do que nunca a União nós temos que estar junto no outro dia de TV isso é mesmo exato é muito difícil eu entendo eu estou trabalhando essa retomada eu acho que tem que ter a retomada mas a gente tem que ter muita disciplina o brasileiro precisa aprender a ter disciplina e eu não sou de falar mal do Brasil de jeito nenhum mas qualquer documento que a gente passa de procedimento antes as pessoas começam a tomar antes então assim as associações estão muito juntas dando o procedimento que teve que dar mas se não tiver disciplina gente tem países que estão voltando se voltar para trás para mim vai ser o pior então assim o que eu estou pedindo é para a gente ter muita calma muita calma nesse momento aprender com isso eu tenho aprendido demais da conta tenho aprendido cada hora eu aprendo porque eu estou lidando com gente de tipos diferentes e nos ajudar mutuamente eu acho que nesse momento eu não estou se o governo lançou uma coisa boa por que eu não vou fazer propaganda do governo é bom não vou propaganda não eu não vou botar isso na mão de todo mundo agora o que eu não aceito é nós temos um problema político nós temos que ter um problema sério que é sanitário um problema sério que é econômico e nós temos que estar unidos todo mundo então eu não vejo programa que um defende o outro eu quero saber do quem é que ele se uniu para fazer porque diagnóstico a gente tem muito já e é um diagnóstico que não vai adiantar ninguém sabe nada desse vírus ninguém sabe nada se foi bom se não foi daqui uns quatro anos que a gente vai saber então vamos nos unir vamos nos unir em torno disso eu tenho trabalhado muito para pequena e média mais do que eu já trabalhei quero dar uma boa notícia para vocês ontem saiu uma lei 16 bilhões muito bom do governo está saindo onde 85% eu ia até te ligar sem exato mas eu sabia que eu estava com você hoje 85% vai ser o garantido e 15% sem exato você pode garantir com os royalties das suas franquias excelente das suas franquias então você pode garantir dano hot das suas franquias isso vai melhorar muito e saiu para aquele pequenininho gente pequenininho não é aquele porque por enquanto estava saindo só para o maior então assim eu estou trabalhando muito com o grupo mulheres políticas públicas para o pequeno e médio porque por mais que os empresários se juntam faz um banco de dinheiro ainda é muito pouco de repente sai 16 bilhões do governo para ajudar o pequeno e o médio e ontem saiu isso depois eu vou te passar direitinho sem exato eu liguei por Arthur estou ligando para todo mundo que tem para Arezzo que tem franquias que você pode usar isso para poder garantir os outros 15% e a folha de pagamento que também o banco garantia 100% e não estava saindo até porque o empresário não queria demitir agora vai abaixar para 50% da demissão então a gente trabalha muito com as leis do governo porque é isso que vai resolver e trabalhando para o dinheiro chegar porque como falaram é o pequeno e o médio que vai dar a sustentabilidade do grande é eles que vão dar então vamos nos unir vamos parar de falar se eu votei no presidente eu tenho que falar bem dele senão quem votou contra tem que falar mal não tem isso minha gente nós temos que estar juntos agora não importa o que fez bem é muito sério é muito grave o que está acontecendo no mundo não se esqueça que fechou a Disney a Nova York que a gente ia sempre sem retiro era dia e noite que a gente comprava beleza fechou o comércio eu fui das Olimpíadas no Brasil ajudei voluntariamente transferi o Olimpíadas fecharam os museus e fechou o Vaticano então a coisa não é tão simples assim é uma coisa que a gente assusta cada hora que vem vamos nos unir vamos trabalhar em favor do Brasil cada fala de vocês daria para fazer novas rodadas e intermináveis mas em homenagem às pessoas que estão nos assistindo aqui como a gente tem uma chuva de perguntas realmente eu já vou partir logo para elas e direcionar cada pergunta para cada um de vocês Semenzato o Danilo de Souza pergunta o seguinte com a tendência do digital como o pequeno franqueado vai sobreviver sem participar das vendas online da franqueadora primeiro eu acho que isso é inevitável segundo por que não participar da venda da franqueadora para mim o grande erro será aquele franqueador que não alimentar a cadeia como um todo então a primeira coisa o franqueado vai ser fundamental como um ponto de distribuição seja produto ou serviço lá no interior do Pará no interior do Rio Grande do Sul isso vai funcionar de acordo com cada cadeia então o que eu posso garantir a você que está preocupado com isso ou a besteira não se preocupe porque se depender de mim eu farei todo o convencimento e acho que o franqueador brasileiro está muito maduro ele é muito inteligente suficiente para saber que sozinho nós não chegamos a lugar nenhum então vocês franqueados sempre serão a peça mais importante dentro da nossa cadeia tá bom eu falo com mais de 2.200 franqueados nós tínhamos um plano de crescimento esse ano de mais de 500 novas franquias inauguradas e nós vamos bater essa meta com pandemia ou sem pandemia então eu acho que o sistema de franchise brasileiro está muito robusto está muito forte né eu quero só Doni colocar um ponto dentro dessa sua pergunta que existem oportunidades aquele franqueado por exemplo que está capitalizado que guardou dinheiro nos últimos anos claro que isso não é uma cultura no Brasil mas tem sim aqueles que pouparam eles vão ter oportunidades hoje de não só uma retomada de montarem novas franquias em condições melhores mas também comprar de outros franqueados que eventualmente já não vinham bem por uma questão N ou E vamos dizer de políticas de gestão por N motivos então vai ter oportunidades então às vezes alguns vendo o copo vazio outros vendo o copo quase cheio e é nessa direção que eu estou realmente remando aqui e norteando com essas políticas que eu estou portando os nossos negócios Perfeito Apolinário juntando duas perguntas a pergunta do Bruno como você vê o futuro do Omnichannel e a pergunta do Miguel Lozardo sentindo que seu público precisa da experiência física qual será a saída para a Polishop crescer em vendas online? Bom vou responder primeiro a segunda até a loja cada vez mais o papel dela é o papel que a Polishop sempre viu que é o lugar de demonstração a loja é um lugar para você se divertir para você ir conhecer o produto para você testar eu quero que as pessoas estejam dentro da minha loja tomando café comendo batata frita comendo pedaço de bolo feito por algum produto nosso fazendo massagem numa cadeira massageadora ou seja esse é o futuro das lojas e o Omnichannel ele já deveria ser quer dizer a empresa que não estava no digital a empresa que não estava fazendo Omnichannel e eu quero abrir um pequeno parênteses qual é a diferença do Omnichannel para o multicanal porque as pessoas começam a ouvir Omnichannel e as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é o Omnichannel quer dizer qual a diferença do Omnichannel para o multicanal e a diferença é muito simples o Omnichannel são vários canais ou seja são múltiplos canais só que com a mesma oferta com os mesmos preços com os mesmos produtos ou seja é uma engrenagem única é um ecossistema único você terá os mesmos produtos as mesmas ofertas isso é a diferença o multicanal não o multicanal é uma empresa com vários canais de venda e esses canais competindo e brigando entre si o que acontece também então eu acredito no Omnichannel que é o que a gente sempre fez e aquilo que eu sempre acreditei ou seja dentro da nossa da nossa missão e visão é exatamente atender o cliente onde ele estiver e sempre levando uma solução para ele e não simplesmente um produto eu não acredito que a pessoa acorde de manhã querendo comprar uma centrífuga ela acorda de manhã querendo tomar um suco natural feito na hora rápido e fácil então é assim que a gente vê e o papel da loja é muito importante continuará sendo muito importante para o negócio e para o negócio e o Omnichannel sem loja física ele perde uma perna e uma peça muito importante como eu acabei de falar que aconteceu conosco quando nós tivemos as nossas lojas fechadas perfeito Serrentino na sua visão eu estou olhando aqui para baixo é só para conseguir filtrar um pouco as perguntas mas 100% atento a cada uma das respostas de vocês Serrentino na sua visão quais produtos ou serviços vão retomar com maior agilidade ou surgir com o grande mercado pergunta do Miguel Bom nós temos duas variáveis aí uma variável é como vai se dar a convivência com o vírus no processo de retomada se nós conseguimos voltar progressivamente a atividade econômica então reabrem fábricas reabrem escritórios reabrem o varejo o comércio como um todo reabrem os serviços bares restaurantes volta também cultura lazer entretenimento turismo que são as atividades mais sacrificadas nesse momento e isso não leva a um repique de novos surtos de contágio e de disseminação do vírus se nós conseguimos domar e aprender a conviver com ele como bem disse a Luísa ninguém sabe nada sobre isso estamos aprendendo dia a dia e a própria comunidade científica está estudando e aprendendo todos os dias com o vírus e torcendo pelo melhor que nós tenhamos vacinas melhores nos protocolos de atendimento de tratamento e que se aprenda também a evitar a propagação dele mas se nós conseguimos voltar gradualmente sem susto e sem retrocesso do ponto de vista de contágio provavelmente você vai ter um impacto de demanda represada por exemplo está acontecendo na China na China foi a primeira a entrar foi a primeira a sair estão muito vigiados e controlados principalmente para evitar um contágio externo de turismo internacional que possa gerar novas ondas as pessoas lá voltaram a circular voltaram a consumir voltaram a frequentar lojas no primeiro momento com muita cautela a cautela vai ficando menos rígida à medida que as pessoas pedem o medo e os restaurantes já estão começando a encher um pouco mais os bares também a vida das pessoas está ficando um pouquinho mais regular a vida social está voltando gradualmente e aí as categorias que sofreram muito no começo como por exemplo muitas nas quais o semesado opera tudo que está ligado à beleza estética todas as categorias de consumo discricionário à moda que tudo isso depende do que? de otimismo de confiança de bem-estar de vontade de sair de vontade de encontrar pessoas de vontade de extravasar de indulgência e obviamente de um mínimo de confiança econômica de que as pessoas vão conseguir manter renda e emprego e que a economia vai conseguir se recuperar elas talvez tenham até uma retomada um pouquinho forte você pode ter algumas áreas de oportunidade pelo represamento acumulado que muita gente teve e tem vontade de extravasar mas o mais provável é que diluindo isso ao longo do tempo nós tenhamos os bens essenciais mantendo um razoável patamar regular nós vamos ter provavelmente um sacrifício para baixo nas cestas de compras o que significa às vezes substituição de marcas líderes por segundas marcas em alguns casos o sacrifício de bens supérfluos para focar mais nos básicos isso deve impactar por exemplo supermercados e farmácias e algumas categorias de uso recorrente nós podemos ter o supermercado que está se beneficiando pelo fato de vários restaurantes estarem fechados no momento em que eles abrirem parte dessa demanda volta para o consumo fora de casa então eles vão perder uma parte desse aumento de receita de 15% e 20% dos últimos 3 meses e de outro lado vai se aumentar um pouco nas categorias que estavam paralisadas agora é fundamental e é isso como a Luísa destacou ela fala sempre muita paixão nos assuntos nós precisamos ter de fato coesão nós precisamos ter colaboração e nós vamos ter muita confiança na capacidade de reação do país isso passa por atitude individual passa por senso de responsabilidade de consciência e olhar para as partes interessadas por parte de empresas e líderes então se todas as empresas tomarem decisões baseadas só na sua sobrevivência de curto prazo no seu caixa as grandes empresas matam os pequenos fornecedores prestadores de serviços e partes interessadas que gravitam as empresas demitem muito antes do que poderiam para poder segurar e postergar decisões que são dolorosas e geram impacto social e isso vai se propagando em cascata então o senso de responsabilidade que óbvio é proporcional à resiliência e à capacidade que cada indivíduo tem cada empresa tem e tem que haver uma intervenção mais forte apoio governamental como está acontecendo no mundo inteiro e como também está se desenhando no Brasil nós temos uma capacidade econômica diferente de países como China como a União Europeia como os Estados Unidos mas nós temos e vai ter que gerar dívida vai ter que gerar formas de compensar no curto prazo o sacrifício econômico para evitar isso ao médio longo prazo então nós precisamos de restauração de confiança estabilidade controle do ponto de vista de saúde e difusão do vírus e a capacidade de reativar a demanda e que as pessoas percam o medo não só de se contaminarem pelo vírus mas o medo na insegurança com o futuro do seu emprego da renda e da solidez econômica do país para que elas voltem a consumir principalmente aquilo que não é essencial de qualquer maneira oportunidades para encerrar vão aparecer em todos os setores mesmo os mais sacrificados porque nós vamos ter empresas mais frágeis nós vamos ter empresas que vão encolher e perder espaço e nós vamos ter empresas que são mais rápidas que são mais adaptativas que conseguem entender os processos de mudança antes de outros e conseguem ocupar espaço ganhando participação de mercado em relação aos seus concorrentes e isso é disseminado o senhor já estava falando de expansão e dei a pergunta de expansão vai ter muita oportunidade de expansão tem muitas redes de franquia já se preparando para um segundo semestre aquecido porque nós vamos ter inevitavelmente algum desemprego inclusive em níveis mais altos nas empresas que vão gerar um certo capital para o investimento muita gente que vai querer eventualmente empreender as franquias são um ponto seguro para isso e os custos de alocação vão cair os custos de novos espaços imóveis vão cair os custos de mão de obra provavelmente vão cair os custos de serviços para montagem de loja vão cair vai ficar mais barato investir e é nos momentos difíceis que se colhem as grandes oportunidades com a devida cautela mas com o senso de oportunidade de capturar o momento então para as empresas que tiverem recursos ou para que tiverem disponibilidade de acessar crédito e quiserem assumir algum risco vão ser momentos muito bons para isso como a Luísa falou os números do Magazine Luiza não mostram outra coisa é o digital todos os marketplaces o Magazine Luiza fez campanha sobre isso facilitaram o acesso de pequenas empresas e até indivíduos reduziram as taxas para que as empresas pudessem entrar estão dando suporte estão dando tecnologia estão dando serviço estão dando logística estão dando marketing estão dando auxílio as franqueadoras estão ajudando os seus franqueados e aí eu quero endossar aquilo que o Semezato falou o franqueado não tem que se preocupar com o radeio daquilo que se captura uma marca não está ameaçada pelo lugar onde o cupom fiscal é emitido não importa se ele saiu do site se ele saiu da loja se ele saiu da franqueadora do franqueado o bom franqueador vai redefinir a governança e o modelo de gestão para fazer a repartição disso o franqueado tem que se preocupar quando ele está em uma franquia que pede clientes enquanto tiver cliente e tiver receita o bom franqueador vai saber alimentar o sistema e distribuir isso de uma forma saudável para que o sistema continue crescendo de maneira sustentável o mais importante é entender o comportamento de cliente e a oportunidade Luiz Helena como os pequenos varejistas estão conseguindo concorrer com as indústrias que também disponibilizam seus produtos diretamente nas plataformas pergunta da Alexandra Kwan Alexandre eu acho que isso é um problema que vai viver mesmo as plataformas estão se colocando mas gente o Brasil é muito grande o pessoal adora esses dias eu estou ajudando a fazer a propaganda para compre no bairro quanto no bairro 40 mil empregos no bairro minha gente é 40 mil então isso depende muito do que o Serrentino falou de como que eu vou trabalhar como eu vou chegar porque eles vão continuar tendo se eles também não tiveram o digital eles também vão perder então o que eu mais falo assim digital não é uma plataforma não é um software não é um aplicativo digital é uma cultura minha gente é uma cultura onde você erra tem que redirecionar os outros me perguntam Luiz onde você mais errou eu falo vou te deixar triste porque eu continuo errando o erro para mim o que é as pessoas que são que são startup hoje elas erram aprendem com o erro então vocês vão ter que fazer isso agora vão ter que aprender como é que chega vão ter que focar na venda o Apolinário falou uma coisa muito séria a gente vai ter que agora mostrar algum resultado e o resultado mais importante é se nós adaptamos esses dois números se foi vendo ou não o pequeno empresário muitas vezes ele tem tanta coisa para fazer eu estou sempre que ele faz duas coisas que eu peço pelo amor de Deus três primeiro é informalidade tem o simples aí vocês tem que sobreviver segundo ele mistura a gavetinha pessoal com a gaveta do outro o Semexato sabe muito bem disso no Magazine Luiza nós nunca misturamos gaveta até hoje a gente paga com cartão lá na loja a minha tia tem noventa e tantos anos o funcionário dela tem um cartão ela mora perto da loja de Franca não compra nada sem pagar então assim nós não podemos matar galinha de ovos de ouro de jeito nenhum então assim tem que ter um pouco e não pode misturar a gaveta e tem que focar na venda tem que estar sua equipe alinhada uma equipe que não está alinhada na cabeça no coração e no bolso não vai revestir a isso tem que estar todo na cabeça é quando a gente pede opinião minha gente o que que eu faço apodera as pessoas no coração é quando os princípios são bem claros e no bolso pra fazer 100 todo mundo tem que ganhar o que ganha mas acima de 105 vamos distribuir vamos dar prêmio vamos dar o que achar não importa o valor mas as pessoas precisam se sentir dono e eles só se sentem nessas três coisas então é muito importante a inovação se a indústria também não tiver que você entrar numa indústria e ela não poder oferecer mas eu digo pra vocês ainda é muito pouca venda perto quando a gente tem um pequeno um médio bom naquela cidade só é maior quando a gente não tem um concorrente acredito eu só vou falar só complementando franquias que ele falou eu não tenho franquia mas eu tô trabalhando porque a pequena tá na franquia não se preocupe os franqueados se não derem franquias muito grandes aí que já dando ano de participação pra vocês vender não vai até porque vocês vão ter que entregar o produto que vendeu não veja isso não veja isso como coisa e só falando de loja física o Magazine Luiza é um dos poucos players no mundo que nasceu do físico 50 anos analógico e conseguiu ir pro digital o Alberto sabe disso a maioria nasceu no digital mas o que mais animou depois os investidores conosco foi que as grandes players Amazon Alibaba começaram a ter loja física minha gente começaram Alibaba a gente fez da China o ano passado com o Serrentino o Alibaba tem sócio de quase todas as lojas físicas sócio nós sabemos que a Amazon comprou então a loja física os grandes que começaram no digital e são muito de muito sucesso eles também estão com loja física então isso é uma prova que a loja física não vai acabar porque eles são imensos são muito grandes então é isso então acredite acredite no Brasil pois para o final eu vou dar um número que vocês vão acreditar Boa aguarde os próximos capítulos ainda capítulos não os próximos minutos ainda neste mesmo capítulo Semenzato na área educacional ainda há uma resistência da população em fazer cursos online como trabalhar isso na cabeça do nosso consumidor que ainda não coloca a educação como prioridade pergunta do Alessandro Consolini Olha aqui eu vou resumir essa pergunta com o aspecto cultural o brasileiro de um modo geral seja por falta de educação base porque infelizmente o nosso país não investiu o quanto deveria na educação na formação das pessoas ele leva muito mais tempo para entender essa questão cultural então eu quero eu quero contar uma história de segundos em 1990 e pouco quando eu estava iniciando a Microlins começando a chegar em São Paulo e eu recebi um convite da Luiz Helena para ajudar a catequizar as clientes e ela estava lançando um modelo de loja diferente chegando em São Paulo antes de chegar em São Paulo e foi muito bacana que a gente criou uma experimentação para colocar os computadores dentro da loja para que as clientes que a Luiz Helena queria desmistificar quebrar o mito deles chegarem perto do computador olha que interessante nós vimos isso nascer aqui no Brasil então da mesma forma que a Luiz Helena há 30 anos começou um pouco mais até começou a quebrar esse mito de desmistificar o medo da digitalização de entrar nesse novo mundo eu queria dizer a vocês exatamente isso que o mundo digital está aí para todos e nós não podemos temer o que ocorre Doni que algumas algumas pessoas precisam entender é que nós temos cursos que são estritamente online e nós temos cursos que eu chamo de mão na massa são aqueles cursos que ensinam uma profissão como é que eu posso ensinar uma profissão na área de alimentação sem que coloque a mão na massa e execute uma receita como é que ensina a cortar o cabelo se não colocar realmente uma tesoura na mão uma escova na mão enfim então essas profissões da beleza da culinária elas precisam de ter mão na massa e o que nós fizemos durante essa pandemia foi acelerar como todos disseram aqui a nossa transformação digital e hoje nós já temos Instituto Gourmet e Instituto Embeleze todos com plataforma de curso online só que nós temos a presença física onde os alunos vão para fazer aulas práticas em todo o Brasil esse é o diferencial loja física e digital que tem que andar juntos essa foi a grande conclusão que todos ouviram que todos ouviram aqui e eu tenho absoluta certeza que uma não vive sem a outra com raras exceções daqueles que conseguem transmitir conhecimento através do online então a escola a escola normal com carteira com aula prática não vai acabar tá fiquem tranquilos nós vamos conviver isso tudo junto e eu tenho certeza que vai baixar custo para a gente conseguir incluir mais pessoas que é o nosso grande objetivo trazer preço de mensalidade mais baixa para que mais pessoas da classe D sejam inclusivas aprendam uma profissão e aprendam a acrescentar levar renda para casa porque quando elas levam mais renda para casa melhora alimentação educação entretenimento lazer melhora tudo na família eu sou prova viva também de que o mercado de educação eu acredito fiamente que é extremamente promissor em todas as suas vertentes inclusive no online e a melhor forma de você ver se uma pessoa acredita ou não naquilo que fala é o que ela faz na prática e eu invisto e abri um negócio exatamente sobre cursos online a Prime Talk todo mundo consegue ver lá em primetalk.com.br por acreditar no futuro do Brasil na importância do conhecimento para o avanço profissional e pessoal do brasileiro e porque eu acho que conhecimento de ponta tem que estar em todos os cantos do país independente de gênero endereço idade profissão qualquer coisa do tipo Apolinário duas perguntas para você a Luciana Amâncio pergunta seguinte a Polishop não tem franquia vocês demitiram vendedores com essa pandemia e tudo fechado vão demitir ou manter esses empregos e já emendando a pergunta do Kleber de acordo com o Serrentino pode haver novos hábitos de consumo trocando produtos de primeira linha por produtos de segunda linha você já pensa em criar produtos mais baratos? bom vou começar pela segunda nosso negócio não é vender produto é vender benefício ou seja a gente não está focado no preço produto tem preço benefício tem valor nós trabalhamos com valor percebido quando você entrega um valor alguma coisa que facilita a tua vida que resolve alguma dor sua o preço não é o mais relevante e normalmente ou naturalmente toda inovação ela tem um custo mais alto por N motivos além dela ter todo um custo de desenvolvimento ela tem todo um custo de ser introduzido esse produto no mercado então nós não estamos muito focados muito preocupados com isso nós estamos focados sim em caber dentro do bolso do consumidor por isso que nós fomos a primeira inclusive empresa de varejo no Brasil quando começamos lá em ano 99, 2000, 2001 2003 que abrimos nossas primeiras lojas nós parcelávamos e parcelamos produtos que não eram normais ser parcelados em 10, 12 vezes parcelas de 9 reais parcelas de 12 reais de 29 reais até então não era uma parcela usual no varejo e nós introduzimos isso isso aí é um ponto é um ponto muito importante na questão de funcionários nós estamos vivendo um momento que nós não sabemos ainda o que vai acontecer nós tínhamos uma estrutura temos uma estrutura para um funcionamento de 12 horas em shopping center sete dias por semana a nossa a medida inicial não foi demitir só que nós devemos entender qual que será esse novo normal porque eu acho que terá sim um novo normal eu acho que é isso que vai acontecer nós estamos revendo isso e também eu gostaria de levantar o seguinte nós já temos no Brasil um estado que está inteirinho aberto Santa Catarina as pessoas elas estão preocupadas nós tomamos os shopping centers nós estamos 100% em shopping os shopping centers tomaram e fizeram vários protocolos protocolos de preocupação de estar dando segurança para o consumidor agora as pessoas elas não estão tão assustadas assim eu acho até como foi colocado pelos amigos aqui nessa nossa conversa elas estão indo lógico que elas estão com máscara elas estão usando álcool gel mas elas também precisam se relacionar eu não acho que as pessoas tem que estar com esse pânico que foi criado eu acho que as pessoas elas naturalmente elas estão voltando o estado de Santa Catarina é uma prova disso né inclusive com até um pequeno risco porque tem muitas pessoas de outros estados indo para lá né quer dizer passear e tudo porque lá você pode ir à praia lá você pode ir no chão lá você pode almoçar fora você pode jantar fora e as pessoas estão querendo isso então eu conheço até isso aí acontecendo isso realmente é muito perigoso eu não gostaria que isso estivesse acontecendo mas a necessidade das pessoas e a vontade das pessoas está sendo muito grande né então eu acho que essa essa forma que nós estamos vendo e que nós estamos colocando e às vezes até esse pequeno está preocupado poxa as pessoas eu vou ter eu acho que eu acho que deveria estar muito mais preocupado realmente na questão de nós estarmos preparados num ambiente preparado para estar para estar abrindo o nosso negócio e a história de você pensar olha como é que vai ficar o emprego como é que vai ficar isso a gente não sabe no primeiro momento foi o que eu falei já nessa live hoje nós demos as mãos para os nossos colaboradores nós estamos todos juntos o governo federal tomou tomaram medidas muito rápidas né que ajudou com que nós mantivéssemos todo o nosso quadro de funcionários nós temos um compromisso para quem usou essa essa determinação né de manter esses empregos agora qual será esse novo normal nós não sabemos eu espero que como a Luísa também já falou quer dizer que estão falando em abrir o shopping quatro horas é inviável né um restaurante também trabalhar com 20% das mesas quer dizer não paga a conta não dá para abrir então nós temos que levar para a realidade a realidade é que nós precisamos adequar nossas operações com segurança fazer com que as pessoas possam voltar até porque nós sabemos que essa pandemia não é uma coisa que vai acabar do dia para a noite não teremos não temos uma vacina e mesmo quando tem vacina existem existiram e existem outros vírus que nós estamos convivendo com ele há muitos anos o H1N1 e assim então nós temos vários vírus que nós convivemos e teremos que saber conviver com esse também o que nós temos que tomar são medidas de fato que nós possamos atender muito bem os nossos colaboradores dentro para trabalhar e os nossos clientes que estarão chegando eu acho que esse daí é um ponto de muita atenção e o que mais me preocupa nisso na verdade inclusive com os nossos colaboradores também é a questão do transporte público porque se cobra muito da iniciativa privada se cobra muito varejista e eu não estou vendo muitas medidas sendo feitas em relação ao transporte público que o que o mais importante disso tudo é o distanciamento o distanciamento é muito importante nós sabemos isso e eu não sei se no transporte público nós vamos conseguir ter esse distanciamento ideal que é o que deveria acontecer quer dizer então hoje no estado de Santa Catarina o transporte realmente ele não voltou do jeito que ou seja não está aberto mas os lugares começaram a funcionar e as coisas estão voltando a funcionar e as pessoas estão consumindo lógico os números são diferentes mas as pessoas estão consumindo em loja a loja além de tudo dá um apoio às vezes numa troca de um produto às vezes em ter o produto mais rápido o que nós sentimos nas lojas e nos estados que estão abertos é que as pessoas estão passando muito menos tempo dentro da loja ou dentro do shopping elas estão indo para consumir e sair antes o shopping center ele tinha muito papel de ser um local de convivência um local de passeio isso realmente eu acho que ele vai mudar esse eixo de percepção mas um lugar da pessoa entrar e fazer o que ela tem que fazer comprar usar algum serviço e depois sair é o que nós estamos sentindo nas lojas que já abriram em Santa Catarina em algumas cidades do Rio Grande do Sul algumas cidades do Mato Grosso Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais também Perfeito Serentino pergunta do Josmir Marcel Silva caso venha um segundo pico de pandemia aqui no Brasil qual estratégia para um novo lockdown? Eu espero que não aconteça o segundo pico eu espero inclusive que a gente possa sair do primeiro então o que a experiência tem mostrado no mundo praticamente todos os países que foram superando o momento de pico e aprendendo a implantar protocolos de segurança de controle de disciplina de informação para a população conseguiram sair por enquanto sem um segundo pico ninguém sabe o que vai acontecer porque ninguém sabe como vai ser a mutação desse vírus se nós teremos variantes dele chegando com o ciclo do inverno do hemisfério norte do próximo ano então não dá para saber o que dá para saber é o seguinte a China já saiu e não teve o segundo pico o Japão já saiu não teve o segundo pico a Coreia já saiu não teve o segundo pico a Itália reabriu o comércio já está na terceira semana de comércio bares e restaurantes reabertos e os números continuam caindo indo em direção a zero em muitas regiões do país como a Polinari dizia Santa Catarina já está aberta há mais de um mês e não tivemos um repique o interior do Rio Grande do Sul já está aberto há mais de um mês e não tivemos um repique de aumento de contato então aparentemente quando se entende o mecanismo se aprende a domar passa esse surto que afeta muito principalmente os grupos de risco protocolos médicos estão ficando muito mais assertivos nós temos um problema no Brasil infelizmente estrutural e não tem nada a ver com o Covid-19 é um problema do Brasil nós temos uma fortaleza que é um sistema único de saúde universal mas que também tem sérias deficiências e fragilidades e sempre foi assim então mas não temos uma folga e uma capacidade de suportar picos de necessidade de atendimento no sistema público de saúde mas o sistema privado de saúde brasileiro ele está suportando muito bem ele se preparou ele aprendeu um pouco com a experiência dos outros países ele conseguiu aumentar a capacidade de atendimento preparou os protocolos médicos e está conseguindo tomar e está se aprendendo muito com o ciclo da doença então no começo a Itália a Europa em geral sofreram muito porque esperavam o caso crônico para tratar o paciente e isso fazia com que o índice de hospitalização o índice de necessidade de UTI e ventilação mecânica e até o índice de óbitos fossem muito grandes hoje já se entendeu que você tem que começar a intervir e tratar de forma medicamentosa no começo então isso mudou totalmente a sobrecarga do sistema de saúde no mundo inteiro inclusive no Brasil então eu quero ser confiante em relação a isso e imaginar que nós teremos o senso de responsabilidade de aprendizado e principalmente de atitude individual porque no fundo como todos já falaram aqui esse vírus não vai embora esse vírus vai continuar aí talvez ele vá aos poucos sendo menos perigoso talvez ele comece a afetar muito menos até que venha uma vacina ou até que o ciclo dele se esgote mas nós não sabemos o que vai acontecer o que nós sabemos é como prevenir hoje se sabe então está na mão de cada um de nós impedir que tenhamos segundo pico de contagem e aí eu acho que é um pouco também do que o Apolo Gataro estava falando as pessoas vão começando a se sentir mais seguras em voltar para fazer certas coisas mas os comportamentos de consumo em muitos casos estão mudando nessa fase de transição então continua muito forte a interação digital o que não significa que as pessoas não voltam a comprar em loja mas elas interagem mais com ambientes digitais e várias formas de se relacionarem com o varejo é o WhatsApp é o Marketplace é a conta online é o Retiro em Loja é a Entrega em Casa é o Drive-Thru ou seja a multiplicidade de formas de atendimento ao cliente o comportamento em loja também está mudando caiu a frequência aumenta o ticket médio aumenta brutalmente a taxa de conversão em todo lugar onde o varejo reabriu inclusive no Brasil isso está acontecendo as pessoas não têm exatamente aquele passeio descompromissado ficou muito menor as pessoas tendem a ir menos vezes está acontecendo até no supermercado então a frequência é mais espaçada menos vezes compras maiores e no caso do varejo não alimentar não essencial uma taxa de conversão muito alta ou seja quem vai para a loja vai para comprar e compra e obviamente as lojas que conseguem dar ao cliente a sensação de segurança e apoiê-lo com protocolos claros boa comunicação o cliente se sente bem dentro da loja no ambiente seguro ele vai relaxar e ele vai voltar a consumir apesar das restrições temporais perfeito pessoal a gente tem um número muito grande de perguntas aqui enviadas infelizmente não é possível responder a todas mas já é um bom sinal de que caso a gente repita essa experiência teremos pauta suficiente para continuar sem qualquer problema fazer apenas uma rodada final aqui já agradecendo a cada um de vocês e agora chegou o momento Luiz Helena Trajano qual é o número que vai fazer todo mundo ficar muito otimista daqui para frente e mais uma vez obrigado por participar desse papo primeiro obrigado sem exato por proporcionar isso a gente aprendendo sempre culinário serrentino Doni que a gente gosta tanto um do outro eu queria falar para vocês que o pessoal me fala Luiz o consumo vai mudar lógico pode até mudar mas não se esqueça que o Brasil a gente tem 10% só das pessoas que tem ar-condicionado culinário sabe que o pessoal comprou aspirador de pó que ficaram em casa agora que não foi brincadeira olha o mercado que era tão comum foi vendido até fora os outros produtos mas esse número eu vou dar para vocês que eu termino o Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social com o país desenvolvido imagina minha gente o que eu vou vender de geladeira de televisão e de fogão precisa gerar emprego ele comprando isso ele vai para uma franquia ele vai arrumar o cabelo ele vai comprar de todo mundo então assim nós precisamos assumir o Brasil eu queria só falar para o Serrentino que Mulheres do Brasil estudam SUS há 3 anos é o melhor sistema de saúde para cima de 100 milhões de habitantes não tem nada igual foi tirado da Inglaterra nós vamos entrar agora e vou pedir toda a colaboração estou só eu mulher nessa fase mas para vocês ajudar nós estamos com 45 mil mulheres já a gente quer ser o maior grupo político a partidário a gente já trabalha 18 comitês para que a gente faça o SUS ser o que ele é porque um dos pilares da desigualdade social é a saúde nós temos que ter saúde para todos educação para todos mas a saúde nós já temos pronto eu vou passar todos os documentos que você estudar você é muito estudioso você vai ficar muito orgulhoso do sistema de saúde uma coisa que a gente tem que ajudar a ter gestão e a gente tem que tirar o que precisa obrigado Doni obrigado gente vamos lá vamos assumir o Brasil tudo passa vai passar mas nós temos que sair melhor do que nós entramos para valer a pena o tanto que a gente sofreu Luiz Helena você é a única mas você vale por várias então é um peso muito grande aqui na nossa live Semenzato obrigado pelo convite uma mensagem final aqui para os pequenos empreendedores franqueados que estão nos acompanhando qual que é o seu recado primeiro um agradecimento muito especial aos meus queridos amigos Luiz Helena que eu sou fã de carteirinha de longa data somos amigos enfim já visitei a casa dela almocei na casa dela então isso é um privilégio muito grande ter os seus ensinamentos aqui tá bom saiba que eu sou fã mesmo e sigo muito a sua filosofia no meu modelo de gestão né queria agradecer o meu querido tubarão João Apolinário com quem eu faço e também a Luiz Helena né que também participou na quarta temporada e outras com a gente no Shark Tank Brasil dizer que é um aprendizado sempre viu ouvi-lo compartilhar com vocês aqui essas experiências hoje foram fundamentais e agradecer o meu amigo Serrentino que eu infelizmente estou em défico contigo pois o ano passado eu não consegui participar das confrarias né do varejo mas eu queria dizer para você que Deus vai permitir que em 2021 nós vamos ter uma agenda mais leve para a gente poder não só fomentar o varejo mas poder compartilhar com os amigos tá bom a mensagem para você cidadão brasileiro para você que acompanhou a gente aqui você que vai entrar nessa live depois é que nós não podemos desanimar jamais e por mais que eu tenha vivido a grande crise de 94 95 quando eu quebrei no plano real quando eu estava começando o meu primeiro grande sonho eu tive lá saídas eu fui buscar no franchise a solução do meu problema e aqui estou 30 anos já trilhando né esse caminho com muito sucesso e com muito aprendizado e eu queria dizer para vocês que não desanimem que busquem alternativas a todo custo para salvar o seu negócio e principalmente uma mensagem gente olha o negócio que você está que eu estou que a Luísa que todos nós aqui estamos ele nos deu renda para a família nos últimos 10 anos 20 anos 30 anos 5 anos isso não é agora 2, 3 meses de pandemia que vai nos tirar e levar o nosso sonho embora você tem que agora buscar um pouquinho da sua reserva buscar um capital de giro a um juro honesto no banco e preservar o seu negócio porque daqui a 3, 4, 5 meses a gente vai ter uma forte retomada e nós vamos continuar gerando riqueza gerando empregos cumprindo com a missão das nossas empresas tá bom então a minha mensagem é essa contem comigo né eu estou aqui com o meu Instagram aberto para todos podem mandar suas perguntas o que eu puder responder ajudar eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo pelo franchising e podem contar comigo tá bom venceremos eu não tenho dúvida nenhuma disso obrigado amigos obrigado Doni também né por dedicar o seu tempo aqui contribuindo com esse papo incrível valeu meu amigo eu que agradeço Apolinário você mensagem final para o pequeno empreendedor e agradecendo já aqui como moderador desse papo sua participação eu que agradeço aí a oportunidade agradeço poder estar participando e dividindo aqui com vocês pessoas que eu admiro muito né e a minha mensagem para ser bem rápida e objetiva é assim você como empreendedor que está com a dor desse momento né porque a gente está falando com pessoas que estão em diversos lugares diferentes situações diferentes cidades que começam a abrir cidades que vão que vão abrir só depois do dia 15 não importa o importante é você já saber e estar percebendo que já estamos abrindo lugares já estão abrindo por isso que eu quis falar de alguns lugares que nós estamos abrindo e o consumo está voltando e não é assim é um sofrimento não as pessoas estão querendo elas estão querendo consumir eu acredito muito nesse consumo que ele estará vindo é não é uma coisa não é que parou não é que as pessoas estão paradas não é que as pessoas estão as pessoas estão querendo comprar as pessoas estão querendo ir nos lugares as pessoas estão querendo ir no cabeleireiro as pessoas estão querendo fazer a unha as pessoas estão querendo se depilar as pessoas estão querendo fazer as coisas por um motivo de saúde de uma segurança para todos em alguns lugares ainda não estão podendo fazer isso mas isso vai passar e nós já estamos no finalzinho quer dizer resista esse finalzinho faz parte do empreendedorismo faz parte você passar por essas dores eu acho que é normal isso você que decidiu empreender por vocação ou por determinação eu acho que faz parte isso então eu tenho uma mensagem de tenha calma isso vai passar e esteja certo que você sairá melhor aproveite esse momento que nós estamos vivendo que você ainda está tendo está com o seu negócio fechado para você evoluir não perca tempo não gaste seu tempo com coisas desnecessárias use seu tempo para você conhecer melhor o seu negócio para você conhecer melhor o mundo digital que está aí há muito tempo se você não percebeu ele está aí há muito tempo porque você já usa o digital você usa o Waze para se locomover você não usa mais mapa você usa você não compra mais CD você usa o aplicativo no seu celular você não tem uma máquina fotográfica você usa o seu celular tudo no digital ou seja o digital já fazia parte da sua vida você não compra enciclopédia há muito tempo e você não percebeu que esse digital tinha que estar no seu negócio também então aproveite isso leva esse puxão de orelha para você sair melhor e ser melhor naquilo que você faz um abraço e obrigado a todos e sucesso para todos vocês maravilha valeu Apolinário Serrentino sua palavra final e muito obrigado pela participação também Doni obrigado pela condução pela moderação Semezato mais uma vez pelo convite Luísa Polinário por dividir o espaço e principalmente a todos que nos acompanharam e se engajaram tanto com um monte de perguntas mensagens e contribuições aqui para o debate muito obrigado olha eu acho que muito já foi dito vai passar certamente vai passar nós somos um país moldado por crises se o empresário brasileiro tivesse se acovardado com crise não teríamos empresários no Brasil a nossa história é feita de crises a nossa história é feita de superação de crises e de capacidade de adaptação e de superação nos momentos difíceis é claro que esse não tem precedentes não tem referência é um problema mundial é um problema brasileiro é para o empresário a pior situação possível é a incapacidade de reagir como alguns tiveram quando falaram fecha seu negócio você não pode operar isso dói muito porque até quem quer tentar combater o cenário difícil fica com a sensação de mãos atadas mas aí eu queria só resgatar o que eu falei no começo comecem a pensar que nós estamos no ambiente no qual não é mais o cliente que vai a loja a loja que vai ao cliente então procure o cliente fique próximo dele entendo o que está acontecendo nós tivemos em 2015 2016 o varejo caindo 4% e depois 6% e temos muitas empresas que sobreviveram então aí superaram e voltaram e voltaram a crescer e muitas nem sequer caíram durante essa crise o Magazine Luiza foi uma delas não fechou a loja abriu, cresceu ganhou espaço e saiu fortalecido então a crise não afeta todos da mesma maneira e a capacidade de reação obviamente está muito ligada à maneira como a empresa entrou mas muito à maneira que uma empresa enfrenta e sai dela isso passa por liderança isso passa por equilíbrio isso passa por capacidade de engajar as pessoas e trabalhar em colaboração com todos que fazem parte do negócio com todos os seus parceiros externos porque essa não é uma agenda de enfrentamento isolado é uma agenda de colaboração necessariamente tem que ter confiança mas quem não tem confiança não pode empreender porque a base do empreendedorismo não é a propensão a risco e acreditar que é capaz de gerar valor com o seu talento sua criatividade sua capacidade essa capacidade tem que ser colocada e o líder tem o papel de obviamente ter o senso de responsabilidade de enfrentar momentos difíceis mas acima de tudo dar tranquilidade e confiança e tirar o melhor das pessoas para fazer o enfrentamento de todo esse cenário o Brasil tem capacidade de reação e nós já mostramos muitas vezes que em situações extremas se revela o melhor do país e da capacidade de reação que nós temos então vai passar teremos um cenário difícil não vai ser um ano fácil mas empreender é para os fortes e para os que tem crença no futuro então obrigado mais uma vez e uma mensagem aí de confiança de capacidade que nós temos de conseguir enfrentar tudo isso é isso agradecer a todo mundo que acompanhou também essa transmissão o vídeo e toda essa conversa continua disponível no canal do YouTube da SMZTO Holding e também no canal do YouTube do Invest News todos que estão acompanhando aqui e o número foi muito significativo uma excelente audiência e os números continuam no YouTube a crescer após o fim da live com o vídeo postado muitos feedbacks positivos só para passar para vocês quatro aqui que representam acho que o todo Fabrício Busetti falando que honra ouvir essas feras neste momento Sara Cristina Alves excelente live Daniela Garcia quanta informação rica e Gabriel Germano live dos meus sonhos então em nome de todo esse público que acompanhou eu quero agradecer a cada um de vocês quatro que participaram dessa conversa uma imensa honra para mim conversar com vocês sempre uma aula semem exato muito obrigado pelo convite e eu aqui como muito mais do que como jornalista ou economista com o Baby Shark ouvindo tantos Big Sharks Mommy Sharks Daddy Sharks é um prazer imenso ter sempre esse grande aprendizado com vocês obrigado e um grande abraço tchau 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 tchau